O que é a vergonha tóxica? O que estamos tendo aqui nos ajuda a desidealizar um pouco aquele eu que foge da vergonha e perceber, como a Sibeli trouxe na troca dos segredos, que é um exercício bastante usado mesmo, que essas vergonhas foram importantes e continuam sendo, porque elas continuam ainda nos levando a algumas atitudes inadequadas. Mas elas apenas foram soluções infantis, que por serem infantis, estavam recheadas de erros e dificuldades. Então eu vou contar para vocês como é que foi para mim, porque isso aconteceu para mim, como muitos de vocês já sabem, a partir dos anos 90, quando eu terminei um relacionamento importantíssimo na minha vida. Nós nos amávamos muito e eu já contei essa história aqui, não quero repetir. E no momento onde esse relacionamento acabou ou precisou acabar, por necessidade dela, da pessoa que estava comigo, e também por estupidez minha, vou usar a palavra certa, que eu também já falei por isso. Então, esse relacionamento terminou e nesse momento eu perdi as bases, ou seja, é como se a constituição da minha personalidade naquele momento tivesse um abalo. Por que esse abalo aconteceu? Porque, de alguma maneira, com essa minha segunda esposa, nós tínhamos um espaço muito grande de contar um para o outro quais eram as nossas vergonhas, as nossas dificuldades. Porque ela também era uma pessoa, ou é uma pessoa muito aberta. É como se dissesse, naquele momento eu perdi um canal e eu fiquei com saudade desse canal. Aí, como a dor foi muito grande, eu já falei para vocês, um amigo meu me aconselhou, me deu a dica de eu olhar para isso através de um processo chamado processo Hoffman, que nós já conversamos sobre ele também. Isso foi pelos idos de 97, 96, 97. Então, no processo Hoffman foi a primeira vez onde eu fiz esse exercício, ou seja, onde eu pude falar com um grupo de pessoas desconhecidas sobre os meus processos internos. E isso me levou a uma sensação de poder enorme, uma sensação de que eu não precisava mais esconder aquilo, porque aquelas pessoas que estavam comigo também contaram coisas que, de alguma forma, eram iguais ou até mais difíceis do que as minhas. E tudo isso fez com que eu, de alguma maneira, me situasse um pouquinho melhor do que antes. Chegou o ano de 98, 99, quando eu já estava com uma terceira pessoa, uma terceira esposa. E nesse momento nós rompemos em 99, em dezembro de 98 nós rompemos. E eu olhei, avaliei aquilo e disse, meu Deus, eu ainda estou naquele lugar lá atrás. Ainda tinham coisas que eu achava que tinha aprendido e não aprendi. Onde que eu quero chegar para vocês? Eu quero chegar de que essa história não é estática. Ela precisa ser feita e revisitada. Ou seja, a forma pela qual eu passei a revisitar, que já foi lá no ano 2000, foi a forma da palestra 25, que vocês devem lembrar, pessoas que nos acompanharam no livro Não Temos o Mal, no capítulo 4, Aceite Seus Defeitos. Então, ali é oferecido, e inclusive tem um vídeo, se alguém quiser, depois entre em contato comigo, eu acho o link. Mas, naquele momento, eu estava num grupo de 38 pessoas no PEFRA, que já estava no PEFRA, e eu, então, me ofereci para fazer esse exercício com pessoas do próprio grupo. Onde eu relatei as dificuldades que eu achava que eu tinha superado. Então, eu pedi a elas, eu fui dizendo, como é que é para você isso? O que você me diria sobre mim nesses casos? E, gente, eu aprendi demais disso tudo. Porque é como se dissesse, essas pessoas, elas ainda não me conhecem muito bem. Porque a gente ainda não está convivendo muito. Mas eu posso fazer o mesmo no meu grupo de estudos, que já estava se reunindo comigo há mais de dois anos. E essas pessoas me conheciam mais. E o que o Nelson fez depois do encontro da formação? Veio para Campinas e pediu ajuda ao meu grupo, com o suporte da minha terapeuta, da organizadora do meu grupo, para que eu pudesse fazer com essas pessoas o que eu havia feito com o grupo da formação. E aí foi absolutamente rico. Foi absolutamente rico. Por quê? Porque aquelas pessoas me conheciam mais. E elas podiam oferecer para mim, não críticas, não faça isso, faça aquilo, como o Tista trouxe tão bem. Mas sim me ajudar a fazer conexões com o que eu era. Coisa que naquela época eu ainda não tinha desenvolvido toda a intuição que eu desenvolvi hoje. Que eu tenho hoje. Que eu posso ajudar os meus clientes justamente porque essa intuição brota automaticamente. E eu fiquei tão contente com tudo que eu aprendi naquela simples noite de encontro do grupo, que eu resolvi fazer isso com pessoas, eu vou usar a palavra, mais difíceis. E eu então convidei as minhas ex-esposas para falarem sobre mim. Vocês devem dizer assim, nossa, esse cara é louco. Queridos, eu quero dizer para vocês de que nós nos tornamos amigos. Nós somos amigos. Ou seja, todas essas mulheres, depois que nós pudemos abrir o coração para todos os nossos erros, para todos os nossos acertos, nós começamos a entender bem o porquê que os nossos relacionamentos não puderam ir para frente e nos tornamos grandes amigos. Então, é importante nós percebermos de que isso, do jeito que o livro coloca aqui, que é maravilhoso e provavelmente ainda tem mais coisas sobre isso no futuro, mas eu quero dizer que isso não termina aqui. Isso é tão poderoso que isso não termina aqui. Isso pode continuar com essas pessoas mais, entre aspas, difíceis, porque ao fazermos isso, essas pessoas ficam fáceis. Ou seja, essas pessoas agora podem jogar limpo com você na mesma moeda. E, portanto, nós podemos aceitar que nós não conseguimos realizar o nosso sonho juntos, mas nós podemos perceber motivos, nós podemos perceber os porquês. Por que eu não queria ficar com o Nelson? Ah, porque o Nelson não me oferecia isso. E o que o Nelson não oferecia era um desejo do outro. E o outro tinha que estar no colo dele para ele olhar para aquilo. E quando uma pessoa dessa me oferecia uma verdade dessas, eu podia olhar para o meu colo e dizer, isso é meu, fui eu que causei. Essa dor é minha. Por tê-la em mim, eu superpus sobre aquela outra pessoa. E, portanto, essa superposição faz com que, de alguma maneira, aquela pessoa sinta de que ela está sendo desconsiderada. Por quê? Porque ela não é ela. Ela é o que eu quero que ela seja. E, portanto, nesse momento, nós podemos, ao perceber isso, entrar em um processo de cura. Por quê? Porque é um emaranhado de coisas. Mas é um emaranhado que agora você consegue enrolar o novelo novamente. Ou seja, desemaranhar. Porque fica agora mais claro. E agora a outra pessoa não é seu inimigo ou inimiga. Eu não sou inimigo da outra pessoa, nem amigo da outra pessoa. Ou seja, são duas pessoas falíveis que estão confessando as suas dificuldades uma para a outra, percebendo que essas dificuldades criaram separações. E que essas separações levaram a novos processos de vida. E que novos processos de vida não são melhores ou piores do que o anterior, mas sim são processos de vida onde eu posso executá-los, caminhar neles com os aprendizados dos anteriores. E, portanto, tudo isso foi maravilhoso. E hoje eu estou casado com a Egli, que inclusive participou dessa primeira abordagem lá, quando eu estava começando o grupo, porque nós fizemos o grupo juntos em 2001. Então, é como que se de alguma maneira, hoje, a Egli sabe muito mais de mim do que na época eu sabia. E tudo isso faz com que nós possamos nos ajudar. E é isso que eu estou querendo oferecer para vocês. Eu não tenho palavras melhores para oferecer isso a vocês, para oferecer essa coragem a vocês. Não é um abismo onde eu estou me jogando. Ele parece ser um abismo. Mas ele não é um abismo. Ele é um poço de cura. E é isso que eu gostaria de convidar vocês hoje. Não deixem de fazer esse exercício. Não deixem de ler a palestra do Petro, de número 25, que é basicamente a mesma abordagem, de uma forma diferente. E quem quiser ver o que eu falei na aula da palestra 25, entre em contato com o Tista, com a Sibeli, ou comigo mesmo, que eu passo o link, porque ele está disponível. Então, não deixem de fazer esse exercício, porque, de acordo com a profundidade que vocês conseguirem mergulhar de cabeça, vocês vão trazer de volta um ganho que eu, francamente, posso dizer para vocês. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma clareza tão grande a partir desse momento onde eu consegui fazer isso com pessoas confiáveis, com pessoas amigas e com pessoas que estavam, de alguma forma, imbuídas no mesmo objetivo, que queiram fazer esse trabalho com vocês por opção. Peçam a elas, façam esse pedido e expliquem o que vocês estão oferecendo. Elas podem ficar com medo, mas, certamente, você que está se propondo a isso vai ganhar muito.